Oração do raio azul Eu sou a poderosa atuação do raio azul que se irradia e se expande sob a orientação amorosa do mestre Elmoria e Mestra Miriam. Neste momento sagrado envolvo o planeta Terra e toda a humanidade com a chama da vontade, da força e do propósito divino. Eu sinto a presença poderosa de Arcanjo Miguel e fé, juntamente com os anjos da primeira esfera, banhando este espaço e a mim com a sublime chama azul da vontade, da força e do propósito divino. Que essa luz sagrada penetre em cada partícula de meu ser, fortalecendo minha vontade, energizando minha força interior e alinhando-me com o propósito mais elevado da minha existência. Eu reconheço e honro a poderosa atuação dos Eloíns, Hércules e Amazon, cuja manifestação do primeiro raio da vontade divina nos traz clareza, determinação e direção à nossa própria jornada espiritual. Permito que sua presença divina permeie todo o meu ser, impulsionando-me a agir em harmonia com a vontade do Criador e a cumprir meu propósito divino nesta vida terrena. Sintetizando todo o meu ser, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Reconheço a presença crítica solar dentro de mim, a síntese da minha divindade encarnada na terra, irradiando amor, compaixão e sabedoria em cada pensamento, palavra e ação. E reconheço também a presença divina, eu sou, que transcede os reinos ascensionados de luz, conectando-me à essência primordial de tudo o que é. Visualizo-me agora com o ser de fogo branco, uma expressão completa e perfeita do divino nos reinos cósmicos de Alfa. Manifesto todos os níveis do meu ser, integrando a luz da minha essência com a luz do universo. Eu reconheço que eu sou, em todos os lugares, em todos os tempos e em serviço à luz. Que esta oração seja um veículo para uma profunda conexão espiritual, permitindo-me abraçar plenamente a força, o propósito e a realização do raio azul em minha vida e na vida de todos os seres. Porque assim é e assim será, em nome do divino eu sou.